Vamos lembrar dessa reinauguração e o que vocês trazem de novo para a cidade? Nós fizemos aqui uma reestruturação do nosso prédio, com uma área mais ampla, mais moderna e adequada para atender as entidades que ficam também localizadas dentro da ASIM. Fizemos um novo ambiente de inovação e duplicamos a nossa capacidade da escola de negócios, já também com uma nova estrutura, permitindo os novos anseios da área de ensino.